Eliana Pitman, 1978, Carimbó Música Música Vovó requebrou, agora requebre você, meu avô Na mistura que eu fiz Vovó requebrou, agora requebre você, meu avô Requebra, requebra você, meu avô No meu cilimbó, requebre, vovô Requebre, requebre você, meu avô No meu cilimbó, requebre, vovô Música Eu fui no mato morena, fui tirar cipó Muito longe de um batuque parecido carimbó Eu fui no mato morena, fui tirar cipó Muito longe de um batuque parecido carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, do lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, do lado, do lado, do lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó La, 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 la... Aplausos